A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O DIN está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em Deus. Mas um Deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém chamou a serpente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FEBRE AUMENTOU. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vai embora! O menino está mal! Freia! Está doente? Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. E nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então, eu devo voltar para casa. Mexer no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. É melhor. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte para casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez, eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não para mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você está bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Me deixe. Acho que não. Obrigado. erstmal. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será... um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Certo, meu chapa. Vamos ver o que a cria está. Atrás. Tchau. Atrás de você. Nossa, essas lâminas vão ser bem úteis em Carvalho. Olha, eu acho que tem uma porta para o reino entre os reinos. Ali, bem no seu jardim. Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos para Helheim, ok? E aí? E aí? Bom, acho que você não estava falando comigo naquela hora. Quer te zabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável. Bom, você sabe onde me encontrar. A propósito, eu já desconfiava que você fosse grego. Athena, você se entregou com essa. A propósito, por favor, eu jáonierek para não partir! Boa coisa! Hoje vamos lá! Resume a cláusbra, eu já conheço! O que? Ei! Que cheiro de magia estrangeira! Minha santa vovozinha, o que é isso? Nunca vi coisa assim. Deve ser herança de família. Não. E nunca vai ser. Olha, eu e meu irmão criamos o Mjolnir para o babacão. Eu entendo de qualidade. E isso... isso é especial. Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu. Não. O que houve? A Ezir? Não. A culpa é minha. E é meu dever consertar isso. Às vezes, todo mundo tem deveres. Ei, como posso ajudar? Sem fazer coisas. Quer que eu vá junto? Não. O seu trabalho aqui... já basta. Beleza. E aonde vai com tanta pressa? Ao reino dos mortos. Helheim. Vixe, a coisa é séria. Eu vou ficar de ouro em você. Relaxa. Crianças são fortes. Na idade dele, eu cortei minha própria cabeça. E ficou tudo bem depois. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Agora que Freya deu a você a runa de viagem para Helheim, o acesso deve ter desbloqueado na mesa. A gente vai mesmo fazer isso. Obrigado. Obrigado. Eu fico de olho por aqui. Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é uma loucura. Nem Odin sentiria esse frio, então espero que as lâminas funcionem. Essa é a ponte de que Freya falou? Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até seu lar, a cidade de Helheim. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. É só seguir essa ponte, leva direto a ele. Sabe? Eu nunca mais queria ver esse lugar de novo. Use o fogo das lâminas para queimar o espinheiro de Helheim. É só um dos motivos por que fomos buscar essas lâminas. Cuidado com a linha da guarda. Por trás. Cuidado. Cuidado. Atrás de você! Ah, está tudo errado. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. E se estiver, então é verdade. Fel está lotado. Sem as valquírias para organizar, Fel ficou sobrecarregado. Trancado. E agora? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual. Como a luz de Alfheim? Na verdade, é o oposto. O Lago das Almas parece mais rápido que Alfheim. Mas Hael é bem mais lento que Midgard. Desculpe, sei que isso é confuso. Se vamos voltar para o meu filho mais rápido, isso é bom. Ah, você entende rápido. Ah, eu vou voltar para o meu filho. 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 Valhalla fica dentro de Hael? Ah, não, não. Valhalla faz parte de Asgard. Só os mortos dignos vão para lá. Guerreiros que morrem em combate glorioso. Hael é para quem morre sem honra. Criminosos? Sim, e quem morre de doenças, acidentes, velhos... Ele deve ser tesouroso. Bom, nunca é tarde para partir lutando, eu acho. Matar o guardião da ponte vai ajudar os mortos a saírem de Midgard. Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos para os vivos chegarem ao santuário interno de Hell High. Mas quem seria louco de ir até lá? Olha só. A Ponte dos Condenados E o Guardião está lá garantindo que os mortos estejam mortos mesmo O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica O próprio poder de Helheim Mas você só precisa do coração dele Pegue e vamos embora Como? Arranje incrível, você sabe fazer isso, né? Arranje incrível, você sabe? Arranje incrível, você sabe? Tchau, tchau. 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 Aham! Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Cris. Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Como ele está aqui? Não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar e voltar para o seu filho. Precisa de uma rajada dos ventos de réu para abrir. Não é possível. Deixa-l�e. Descubra-luxa. 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 Ssshh... Eu não devia estar aqui. Que frio. Rapidinho, me dá as lâminas. Por quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai! Minhas coisas estão em Midgard. Já volto. Você... acha que ele roubou aquilo? Pronto. Agora elas dão conta dos ventos de Hel. É só me dar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. Agora mire no receptáculo de vento. Agora você pode absorver e liberar os ventos de Hel quando bem entender. Disponha e eu vou cair agora. Esse cara é tão frio que daqui a pouco congela... Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça. Já temo demais. 강mesis. Amém. ... CGOMore. O que é isso? Desculpe, cara. Ainda estou pensando naquilo que eu vi. Zeus era o seu pai. Agora não. Vamos nos concentrar em sair de Hell. Não posso contestar isso. Vou só refletir sobre essa bomba em silêncio. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?